O plantel da Fazenda Abadia em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, tem 1.200 matrizes Nelore. O objetivo é chegar a 2.000. Com mais matrizes, a produção de bezerros também vai aumentar. A gente faz uma inseminação em ATF já há uns 7 anos e com isso a gente vê um resultado crescente na nossa qualidade. Então hoje nós temos uma quantidade e qualidade de bezerros que nos coloca uma posição muito boa. O projeto final nosso, quando atingisse as 2.000 matrizes, a gente está hoje focado também no cruzamento industrial. Foi feito um ensaio inicialmente com algumas matrizes e nós gostamos muito do resultado desse cruzamento industrial com ângulos. Então a gente pensa futuramente ampliar o nosso cruzamento com ângulos para atender um mercado hoje que é muito crescente, tanto na produção de bezerros como na produção de fêmeas. Foi o Ville que iniciou o projeto de pecuária na fazenda. Conhece o rebanho de cor e salteado. Sabe bem que para a produtividade ir de vento em polpa, os animais precisam estar protegidos contra os parasitas. Principalmente as verminoses, que causam grandes prejuízos. Mas aqui na propriedade elas não tem vez não. Alta performance é com Master LP. Já conheço o Master LP há uns 7 anos, que eu venho acompanhando e aplicando na minha vacada. Eu aplico muito nas vacas e nos bezerros. E como a gente procura ter um animal com qualidade, ele me dá uma resposta muito boa, porque você vê realmente um ganho de peso nos animais. E consegue também manter os animais limpos mais tempo. É um produto que dá uma segurança muito grande para o produtor rural. Pela alta concentração de vermictina a gente consegue um tempo grande de proteção de endoparasitas e também no controle de ectoparasitas. Isso reflete na qualidade de carcaça. Pouco parasita, o animal tem um ganho de peso maior, consegue ficar mais tempo livre de parasita. E isso reflete na qualidade do animal, no produto final que ele produz aqui dentro. Rebanho vermifugado com sucesso. As orientações do médico veterinário e as boas práticas sanitárias fazem o gado estar saudável, gordo e produtivo. E a parceria com a Orofino se fortalece. A parceria vem crescendo. A gente está cada vez mais se aproximando, fazendo trabalho juntos. E eu acredito que vai ser muito bom para nós e para a região. Porque sempre é bom a gente ter esse acompanhamento técnico, saber das novidades e saber o que está acontecendo no mercado. A Fazenda Badia é uma fazenda referência aqui na região norte do estado do Rio. Eles produzem animais de alto padrão, de altíssima qualidade, sendo reconhecido no mercado como produtores de bezerros de altíssima qualidade. E o reflexo disso é todo o envolvimento que já tem na fazenda pecuária há 20 anos, trabalhando genética, trabalhando melhoramento genético. E isso reflete em qualidade para os clientes da Fazenda Badia, para quem vem buscar o produto deles aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto